Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês galera Como alterar o seu nick no Warface americano velho, imagina se tivesse isso no BR mano É um sistema que já tem em todos os Warfaces, eu acho em todos né, na Rússia tem, no americano tem E aqui no Brasil não temos isso velho, muita gente se confunde na hora de criar conta No username lá, pensa que vai ser o login, mas não é galera, é o próprio nick de que você quer no username lá Aí muita gente tem as vezes que criar outra conta, porque pensou que era o login e na verdade era o nick Então vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra alterar o nick da tua conta Você vem aqui em login, você vai entrar com o teu e-mail, a senha, deixa eu botar aqui pra me lembrar aqui Você vai fazer o login, você vai vir aqui ó, vai clicar aqui no teu nick e vai aqui ó, maya coach Depois você vai em profile, deixa eu ver se é isso aqui Isso Profile, não, edit, edit username Aqui ó, depois de profile, você vem aqui, edit username e bota o nome que você quer aqui ó Entendeu? Depois só daqui ó, shang username, pronto Mudou Mas aí que tá galera É só, só pode mudar uma vez A próxima vez que você for mudar, ele vai te cobrar um K e meio de cash, entendeu? Eu não sei quanto é que custa aqui, mas é muito caro isso aqui Pra poder trocar de nick novamente Então eu aconselho a vocês trocarem mesmo, se você tiver certeza do nick que vocês querem galera É isso aí, é um vídeo rapidinho, espero que vocês tenham entendido Relembrando pra vocês, vocês vão clicar no nome de vocês Maya coach Profile Edit username Aí você vai botar o nick que vocês querem galera Espero que vocês tenham curtido isso Se você curtiu galera, deixa o seu like, ajuda pra caralho o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal e tamo junto Fui!